O que? O que? O que? O que? O que? Eu acredito é na rapaziada Que chega de frente e segura o rojão Eu ponho pé no pé da passada Que não pode tá pé de emprego o leão Papu, 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 papu Eu vou lá lutar com essa juventude Que não pode tá gaia troca de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade do show Amanhã desejada A favela é nossa Acredito é na rapaziada Que segue de frente e segura o rojão como é que é Eu ponho pé na peça amassada Que não pode tá pé de emprego o leão Boa luta com essa juventude Que não pode tá gaia troca de nada Eu vou no bloco dessa mocidade E não tá na saudade constrói Amanhã desejada A quem sabe que é negro o coro da gente Que segura a batida da vida O ano inteiro A quem sabe que o foco do jogo é tão duro E apesar de pesado ainda se orgulha de ser brasileiro A favela é nossa Aquele que sai da batalha Entra no botiquim Pede uma serva gelada E agita na mesa logo Uma barucada Aquele que mais bagode Se acorde a poeira Toada da luta Faz a brincadeira Pois o resto é besteira Nós estamos pela índia Acredito é na rapaziada E segue em frente e segura o rojão Eu ponho pé na peça amassada Que não foge da fé E enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não paguei da raia Troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói amanhã desejada Que gana rapaziada Que vai em frente e segura o rojão Eu ponho pé no pé da moçada Que não foge da fé Que enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não foge da raia Troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói amanhã desejada A favela é nossa Que vai em frente e segura o rei Pra vai em frente e segura o rei Que vai em frente e segura o presidente